Olá galera, vamos fazer o vídeo de hoje em do Octopus, tá? É, minha apresentação dele, né? Vai ser na edição DMAs e Spider-Man, edição 3, né? E aí, vai ser na edição 3, tá? Galera, depois ele vai ter, né? Vai ser, vai ser dificultado, né? No final Aí vai ser se tornar o Super Homem-Eira Superior Vai ser na edição DMAs e Spider-Man, edição 68 de novembro de 2012 E Super Octopus DMAs e Spider-Man, edição 3 25 de março de 2017, tá? O nome dele é O nome dele é Oto Oktav É nascido em Sintade, Nova York Oto Teve uma educação dubulenta Suu pai, Robert, Octopus O Brad fala que é abusivo e violento Tanto com o Otto quanto sua mãe Merda, Vila, Tófos, sentimentês é bom dizer Bem escolado o jovem Oktav Vaziam que o filho fosse O outro lado de quem é dinheiro Professor, alvo de bullying O negócio de um filho de Madre Que tomou com ele Para os olhos e lidar com as pessoas Então eu devendo ele e a sua filha Datiada de Tablet Dablet Dizem que ele é o pensador dele Dizem que ele é isso aí Para resolver problemas E não os seus sonhos Dizem que existe sua mãe Dizem que o esgoto Em relação aos homens Que trabalham E trabalhando mais E como o Otto Oto Oto estava Dizemigado a se tornar Como seu pai A não se tornar como seu pai E decidiu todos os seus Se fosse a educação Pertendo em reglamento As maiores notas Oito valeu a pena Com o ensino Ombro de estudos Universitários Jornal da faculdade Dizem que estava Dizem que se escondem Em suas Resulta até que Bem-vindos Foi torrubido No final do seu pai E a condição Acabou com a vida Dizem que o Robert Dizem que o Mary Precisa fazer a morte Dizem que a mãe Dizem que a mãe Dizem que o pai Dizem que o pai Dizem que o pai Ela esperava mais De seu filho Isso Mas se estimulava Dizem que são Oitavos Sobre ciências exatas E ele legal Que são Submigas Suas especiações Ele ia se formar Em ciências físicas No entanto Não se manifestou Imidamente Ele é considerado Para os seus amigos Na escola Dedicado Regionalmente Interessado Nesses estudos Ele se formou Entre os primeiros Que está a classe E foi organizado Relativo Para muitos Serviços científicos Para dar uma vida De G.A.E. Tomou-se bem Respeitado Físico Nuno Guiar Consultor de pesquisa Atômica Eventor E palestante Ele projetou Um grupo De braços Mecânicos Que não terá Atualmente Vançados Conturados Para o meio De lá E faz Do cérebro Com o computador Posso Desse pesquisa Física Atômica Os passos Meio De ser tentáculos É exigna A reação É acabada De grande força E o movimento Atamente Venceu Os Pesão Anéis Amis Que se juntavam Ao redor Do seu corpo Aí Menor De Eu vou Aqui A inspiração Presidiva Do homem Grito Ano Um exemplo Do lápis E da nariz Que é um dos seus ídolos Embora Seu desenvolvimento Com os colegas De trabalho Também Foi Que não assistiu Ele é associado Sentiu Fazer Desenvolução Seu equipamento Para um vegano Que mostrou E sustentável De metal A base Que se gosta Dos químicos Seu Eu normalmente Sei Eu E não Tive Os B1 Seu Mano Tocar Ou Está Possa Uma das Especies Menantes Com isso Foi sentista Jornal Mary Alice Sandos Logo Dos Logo Namor Devido Ao tempo Depois Casamento Mary Alice No entanto Quando o Otton Anunci O nome De Su Fute De Su Mãe Qual Su Mãe Se Nela Boa Su Su Filho Ela Fez Ser Culpada Para Ser Deixada Ao lado O Futuro Anorbo Chocada Pude machucar Na mãe O Bram O Gazada O Otton Rompou Um lado Com a Mary Alice Ficou Descubriu Que Amanhã Havia Começado Anor O Bibliotecar Ele Arrependeu Casando Em um Ataque De Cajun Que Ele Estava No meio De Discussão Nem Morreu Foi Do Su Ações De Seu Trabalho Escolhido Trabalho Trabalho Chamado De Toc Tops Pelas Costas O Lugadinho Que Su Lugadinho Lugadinho Que Lugadinho Que Tinha Tais De Quatro Mais Mal Que Suportava Aí Teve Um Afinamento A A Radiação Que Menor Que Explosão A Explosão O O Octavo Mas A Radiação Modificada Modificada o cérebro para que ele pudesse controlar no meio dos vários anos e ameaçar seus ameaçamentos então as idades já vão removidos e exigem em seu corpo, então o que estava mantém o poder tudo ele é praticamente em grandes instâncias a gente também foi identificado o seu cérebro o cientista voltou a ser para a vida do químico então o hospital como referência chamando-se mesmo do doctor depois ele enfrentou o homem aí em uma forma física o acidente deixou seus olhos muito sensível a luz depois ele continuou a fisca de bala da sua mãe e o doctor o octopus conseguiu assistiu a sua carreira, pode fisca de bala para conseguir não voltar nem a ser um drag ele vai ser um grande viral também ele vai estar ele vai ser um dos ele vai ser um grande vilão e ele vai formar um grupo de vilões o C16 é sinistro com outros vilões com outros cinco vilões então ele vai casar com o mini park então é esse tipo de meio esquisito então também a gente vai ter a morte dele né talvez a morte né que ele sai colocando é vai ter gas viu né que ele vai participar doce é vai 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 dá é é é é ele vai estar morrendo ele vai estar nos finalzinhos da vida dele bem final, bem vegetal, que ele vai chamar, ele vai chamar, ele vai tá na mesa, né, ele pede o seu filho, o filho, o homem, o, perda, né, o homem, ó, perda, né, ele pede o homem, acho que vim ver, tá, então, né, aí quando ele, né, ele vai, aí o homem foi lá, e aí quando o Totoque Tops revelou que vai ele, né, que ele foi revelado na história, né, que o Totoque Tops tinha me tocar de mente com o Peter, então, ele é um homem aí no corpo do Peter, e o Peter, ele tava morrendo no corpo do Totoque Tops, aí depois, aí nós temos o homem superior, né, que foi o Scorpion, o homem, ele, Tapster, ajudar a zavar ele, né, também ele vai enfrentar um novo Ciciclista, ele vai falar que é um homem superior, o Peter Parker, então ele vai ser muito mais subido, tá, o mundo do homem, ele vai negar, também, tá bem interessante isso, ele vai participar do Airbrush, então ele vai ser enviado no ano de dois mil e eventos logo, pro acidente, então ele vai, ele vai estar, né, na história, então depois eu voltei, ó, ele vai, ele vai voltar, né, com o Totoque Tops superior, né, vai ser voltado pra ir da Boa Isola, que vai ser um corpo, ele vai trabalhar, né, com a ajuda da ida, um novo livro vai bastir, tem o que que as ações Pittences que a menina colaram Zивет e Parker, pra que ele possa reformar sua晚上, agora é interessante que quando ele assumiu, né, essa fase do Peter, ele foi um homem superior, o Peter ali, ele vai saber que o Peter não tinha doutorado, não tinha terminado o curso, tudo, tinha feito o resto, né, da fadurada, e fala, aí terminou o Peter, então é interessante, que no final, quando o Peter volta, ele, 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 ele já é doutor, ele fez Krituado, então fez, E aí tem uma limpeza, né, aqui, ó. É, poderes habilidades, ele vai ter Ambiente, Engenharia, Inventor, Interactoria e Virgínio, Mestre, Estadigista, Usa Bentes e Mecânicos, Superfortes, Eduares, Contorno, Redenipático, Sobre seus Braços Mecânicos, Como Homênia Superior, ele vai possuir Bodes habilidades, Remóis, Regamento do Homênia, Ativamente, Caburno, Cabanádeo, Subir o Pescoço do Cano, Vale sua Mônus e Peça. É, O Desele era o Mane, o Mane é o Sétima, A aí tem o Mane, o Mane é o Mane é o Mane, o Desele era o Mane é o Mane, o Dekif, o Hulk, Mane, o Desele era o Mane, que eu não me confundi o nome. Vai ter, Desse para o qual o Mane é o, o Sfad Mane é o Mane é o Mane, o Sins, o Ultimate é o Mane, essa versão um pouquinho, mas vai dar umberso Ultimate, o que dá Gage de Smash, o Nagor, o Superheal, os Max, Marvel Digs Avengers, Homem 2017, Marvel Superheroes Adventures, Spiderman Digs Emens Fentes, Flash Freshman Rare que é o ano que vem da animação da desempenhação Ele o é editado por o filme de um filme Ele foi editado por, o Sr. Raymond fez O Avon de Bonina, então o editou ainda no seu filme E no PDF, 30s de 2021, ele voltou a editar no meio de cima da casa Claro, e a versão dele é uma versão do Unified Sentiment, do Olivia Octavius, versão Spider-Man The Spider-Verse, e a versão e fala sem fosta, ou melhor, superior, faz uma versão sem fala, que é Spider-Man A4C Spider-Verse, é isso, e em jogos, tá, ali vai ter, o Mania, The Man's Spider-Man, Spider-Man The Video Game, Spider-Man Return of T-Sinist, Spider-Man The Fast Kindle, Skinker, o Mania, Spider-Man Land of Fars, Spider-Man 2, T-Sinist Seer, Spider-Man 2, Etelecto, o Mania 2, Spider-Man The Front of 3, Spider-Man дополн-like Sec as minifte Red Charlie, Wellenshiya, Game Limit, Marvel Spirit O woenshiya programs, Prisoner, Game Limit, Marvel kunnen mobile games, série bekor eu todas os jogos né, LG 1 renovou, LEGO 그게 dos jogos da LEGO, z θαnt balls, should be Golden Infinity, Marvel directive cambio, Marvel response map, naturale Touchzysta, SuperISE and opardy X war, mais igual a Pletschy, Marvel Space Enem pi tem um pouco pra você, cada usar o do jogo da cena naLC2, tchau, eu vou deixar o nome dele, entendeu, então como Tem aí na coleção, tá, galera? Deixa o like. Tchau!